Fala galera, aqui é o Léo X e vocês estão no meu canal de games galera, mais um vídeo interativo para vocês e dessa vez pessoal vou estar falando de Castlevania Sem Force de Night, exatamente, se vocês puderem deixar o gostei e compartilhar esse vídeo, agradeço assim vocês ajudam demais o canal, então galera, Castlevania por muitos aís é considerado o melhor jogo de PS1 e hoje eu vou estar trazendo os 7 melhores momentos do jogo, lembrando galera, essa é a minha opinião, que eu já zerei o jogo, para quem não sabe aí o jogo ele tem dois mapas gigantescos, gostei demais, então vou estar trazendo esses 7 melhores momentos do jogo, então se você é novo no canal já aproveita e se inscreva, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo do canal, então bora lá! em sétimo lugar galera, está a introdução do jogo, para quem conferiu aí, já zerou o game, a primeira impressão da introdução, a tela de menu foi magnífica, por que eu falo que foi magnífica galera, por conta da música, aquela música de clima sombrio foi muito bacana quem presenciou a primeira vez, vou colocar um trechinho da música aí para vocês verem em sexto lugar galera, está o prólogo do jogo, essa parte é fantástica, por que eu digo que é fantástica, por conta da trilha sonora também, você começa da onde acabou no jogo do Super Nintendo para quem jogou o Castlevania do Super Nintendo, exatamente começa na onde parou, lá onde a gente vai enfrentar o Drácula, e essa parte é fantástica, só confiram! E aí, monstero, você não tem que ser em este mundo, é não por minha mão, que eu I am once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable pile of secrets. But enough talk. How about you? In 5th place is the dialogue of Alucard with the death. This part is also one of the most irritating parts of the game. Because you arrive and Alucard starts with the special items. With the sword, the sword and the cap. When you arrive in this part, the death steals all our powers and all our important items. So, this part is very funny in the game. Confiram. Alucard! What is your business here? I've come to put an end to this. Still befriending mortals. I'll not ask you to return to our side. But I demand you cease your attack. I will not. You shall regret those words. We will meet again. What? What? How? In 4th place is the Escape point ofняctions. How do who 곳 among vampires just to sit around? In 4th place, one of the most exciting parts of the game. Então vamos conferir juntos. Em terceiro lugar, galera, também uma das partes mais emocionantes, é o primeiro encontro de Alucard com o Richard. Para quem não sabe, o jogo inteiro se passa por isso. Você tentando encontrar o teu amigo, que é o Richard. Para quem não sabe também, é o caçador de vampiros do clã Belmonte. Então o primeiro encontro com ele foi meio sombrio, porque o Richard estava praticamente sendo controlado, ou até parecia mesmo um vampiro. Então vocês vão ver aí para tirar suas próprias conclusões. O que é ele que invades o meu castelo? Ha 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 ha! Eu tenho certeza que isso foi um Belmonte. Então ele diz que ele é o lord desse castelo. Eu passei o jogo inteiro procurando meu amigo, e quando você chega na torre, você vai ter que enfrentar ele. Mas a gente descobre, depois de muito tempo, que o Richard está sendo controlado pelo Padre Shaft, que é um servo do Conde Drácula. Então eu vou mostrar para vocês aí que é uma batalha magnífica. Eu estou esperando para você. Então é você. Mas por que a Belmonte está planejando o resúre do Conde Drácula? Conde Drácula se levanta apenas uma vez por um século, e minha rola está terminada. Se eu puder o resúre do Conde Drácula, então a batalha vai durar para a eternidade. Em primeiro lugar, galera, está a parte mais emocionante e mais triste também da história de Symphony of the Night, é a batalha contra Conde Drácula. Na torre, galera, como havia mencionado, o Richard estava sendo controlado pelo Padre Shaft. Aí você vai pegar um acessório no castelo normal, para poder enxergar essas bolas que estão controlando ele, essas bolas de energia. Após destruir essas bolas de energia, você libera o feitiço de Richard. Aí o castelo vai ficar de cabeça para baixo. É nesse cenário que a gente vai enfrentar o Drácula. E talvez seja uma das batalhas mais difíceis e mais complicadas do game. Então esse cenário foi magnífico. E a trilha sonora dessa parte também foi incrível. Confiram aí. Padre. Bem conhecido, meu filho. É muito tempo. Eu estava esperado que não se vejamos mais de novo. Eu não posso permitir que você deixe aqui, Padre. Você nunca foi um alimento de humanos. Você esqueceu o que eles fizeram para sua mãe? Você acha que eu esqueceria de uma coisa assim? Não, mas não quero que eu venha contra eles. Não, mas não quero que eu venha contra ele. Não, não importa. Agora é o momento de colocar a sua forte, humanidade. E joinha me em remaking this world. Drácula, em nome de minha mãe, eu vou te derrotar novamente. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. E comente, não esqueça de comentar aí. Dar sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga para o canal. Que eu vi que vocês gostaram desse formato de vídeo. Comente bastante aí. Para ajudar o nosso trabalho a crescer, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.